E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo Naves e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um review dos meus equipamentos. Vou mostrar um pouco para vocês o meu case, a mala mágica do Gato Félix, o que tem dentro, o que eu costumo levar para os shows, para os festivais, quando eu vou viajar. Como que eu levo, o que eu levo para tocar, para ter em mãos ali um suporte de equipamentos legais. Muita gente tem me pedido isso para eu mostrar um pouco dos meus equipamentos, o que eu costumo levar. Pô, quando você vai para um show, o que você leva, o que você tem na mala? Então, vou mostrar um pouquinho hoje para vocês aqui. Esse é o meu case principal, é um Pelican 1510LOC, que significa Laptop Overnight Case. É um case da Pelican, a Pelican é uma marca de cases realmente excepcionais, muito legal. Eles são cases incrivelmente resistentes, a prova de fogo, a prova de bala, não que eu vá precisar disso para a Gaita, mas eles são assim. É um case muito usado para transportar armamento do exército americano e tudo mais. E a Pelican lançou esse modelo para viagem, para você levar roupa, coisas, bem que é um pouco exagerado o cara levar roupa nesse tipo de mala. Mas para equipamento é bem legal. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês deles, desse case. Então, vou colocar ele aqui em cima da cadeira para poder abrir ele e mostrar os detalhes para vocês. Vamos lá. Esse case, ele tem uma alça bem robusta, bem legal para segurar, né? Uma alça muito boa. Ele tem essa parte de carregar aqui fixa, né? Vou virar ele aqui para vocês. É uma peça só inteira, né? Uma peça inteira aqui parafusada. As rodinhas aqui embaixo, né? Uma peça inteira que vem fixa no case aqui. E a gente puxa aqui e levanta ele. É bem resistente mesmo assim. Aqui nesse lado, que é a frente dele, a gente tem a alça principal. E também é uma alça bem robusta, emborrachada. Tá vendo? E o mais legal aqui para os equipamentos de gaita, a gente tem uma válvula de pressão. Então, isso garante que dentro do case, a temperatura está sempre igual, né? Não está... Se aqui estiver quente, estiver úmido do lado de fora, dentro está seco, está controlada a temperatura. E eu deixo também alguns saquinhos de sílica, de sílica, né? Dentro do case, fica bem tranquilo. A gente tem aqui as presilhas. As presilhas de fechamento, né? Eu posso pôr um cadeado aqui se eu quiser. E tem essa presilha que tem dois estágios, né? Fecha esse primeiro e depois, mais um, né? Então... Bem preso mesmo, realmente bem forte. Muito difícil de soltar. A alça, como eu mostrei, a alça principal, é essa alça aqui, emborrachada. Daí a gente abre ele. E ele tem essa estrutura. E ele tem essa parte, toda essa divisória aqui, para a gente armazenar as coisas, né? Aqui embaixo, onde eu armazeno os equipamentos. Vamos dar uma olhadinha ali em cima primeiro? Aqui eu deixo, é um case para computador, né? Às vezes eu levo o Macbook, mas normalmente eu deixo o iPad aqui, né? Que eu utilizo o iPad no show, para repertório, às vezes alguma letra de música que eu possa ter esquecido. Então eu deixo o iPad sempre no show, sempre está comigo. Um casezinho também forte aqui, resistente do iPad. E algumas letras, repertório de show que já passou, os gringos que a gente fez. Aqui tem o da Dan Tyler Watson, tem o do Aki Kumar, tem o do Tinelli Brothers. Então tem os repertórios eu deixo aqui. O legal disso aqui é que se eu quiser levar para o hotel, eu posso soltar aqui. E tirar só esse case aqui. Às vezes eu fiz a passagem de som, deixei o equipamento montado aqui em cima, os pedais, alguma coisa. Então eu fecho isso daqui, deixo no palco e posso levar só isso daqui, para onde eu estiver indo, né? A mesma coisa acontece com esse outro casezinho aqui. Esse outro casezinho aqui, eu deixo o carregador, né? Aqui tem um negocinho de incenso. Isso aqui é um kit muito importante para gaitista, olha só. Olha só esse kit para gaitista. Pasta de dente, escova de dente. Muito importante para você manter a sua gaita sempre limpa, né? O cara quer saber como cuidar da gaita, como deixar a gaita limpa, como fazer manutenção. Mas a primeira manutenção é na boca, né? Deixar a boca limpa para você não ter problema. Isso daqui também solta. Mesma coisa, posso levar para algum lugar, pois eu posso vir e recolocar ele aqui. Vamos agora para a parte dos equipamentos, que com certeza é o que vocês mais querem ver, né? Aqui eu tenho o zíper duplo, tá vendo? Eu posso puxar para lá e voltar e já abrir uma vez essa peça inteira. Então como eu deixo aqui? Eu costumo deixar sempre primeiro as coisas que eu preciso montar no amplificador e as gaitas por último. Se eu deixar as gaitas por cima, eu vou ter que tirar tudo, pôr tudo no chão, montar as coisas no amplo e daí vim arrumar a gaita. Então eu deixo a gaita sempre lá por último, lá embaixo. O que fica difícil se eu quiser tirar uma gaita para tocar. Aqui eu tenho dois cabos, um cabo da Santo Ângelo e aqui um cabo da Monster. Monster Cable, esse cabo é muito legal. Então dois cabos, daí aqui eu tenho um microfone Sennheiser 609 para microfonar o amplificador, né? Porque não adianta nada você ter um amplificador da pesada e você chegar no show, o cara põe um microfone de sorvete para microfonar o seu amplo. O Sennheiser 609 que é específico para isso, para microfonar o amplificador, né? Essa parte prata dele aqui eu deixo encostado no amplificador, assim, né? E ele funciona muito legal para microfonar o seu amplificador, para jogar o som do seu amplo na mesa de som, né? Eu costumo viajar com dois microfones sempre. Normalmente eu levo um Astatic, que hoje não está aqui, está ali na minha estante, os Astatics. Mas normalmente eu levo um Astatic. Mas nessa viagem eu estou testando aqui, de forma mais intensa, os microfones da Blows Me Away, que eu tenho a honra de ser patrocinado por eles, né? Está lá no site deles, o meu nome, a minha foto. E o Greg me mandou esses equipamentos aqui, muito legal, fiquei muito feliz. Esse microfone é um SM57 Low Z, customizado para gaita, né? Tem um vídeo do unboxing dele, quando ele chegou para mim. Eu uso o sistema sem fio que está logo aqui, sempre com o sistema sem fio. É igualzinho o microfone que o Jason Rich usava, né? Ele tem um novo agora, mas da Donny Wolf, mas esse é igualzinho que ele utilizava. Esse é um mic que eu tenho levado, tenho testado bastante, usado bastante ele. Um dos equipamentos que está aqui no meu case, né? O segundo microfone que eu falei para vocês, que eu sempre levo dois, porque quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um, certo? Então eu sempre levo dois. No caso, como eu falei, eu estou testando de forma mais intensa os mics da Blows Me Away. Aqui é um baletine, microfonezinho da Blows Me Away, muito legal também. Tem volume aqui atrás. É um mic bem legal, pequenininho, para tocar, fazer o camping, né? E cabe em qualquer lugar. Esse sempre está aqui no case, mesmo que eu leve o Astat, que eu tiro o SM57, mas eu sempre deixo ele. Porque ele é um mic bem coringa, sabe? Ele funciona muito bem em qualquer âmbito. Lembrando que não é aqueles microfones safados de seta, feitos de seta de moto. Esse é o baletine original da Blows Me Away. Tem diferença, nada? Tem muita diferença. Muita diferença. É só pegar os dois para um do lado do outro e tocar. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho um mic de seta, né? Daqueles lá. Porque o grande segredo desse microfone é o elemento da Blows Me Away que o Greg coloca aqui dentro. E isso é o que é o lance, não o cheio, a concha dele, né? Daí eu levo também aqui dois pedais. E aqui estão as fontes, né? Uma para esse pedal, uma para esse sistema sem fio que eu vou mostrar. Mas aqui estão as duas fontes. Um dos pedais que eu levo é esse pedal aqui, que realmente é... Isso aqui é uma das maiores invenções já feitas para a gaita. Pedal anti-feedback da Kinder. Esse pedal aqui, se eu precisar ir para um show com duas coisas. Um mic e uma gaita. Uma gaita e um pedal. O que eu escolheria? Uma gaita e esse pedal. Que eu posso ligar qualquer microfone nele no amplificador e eu consigo melhorar muito o meu som. Esse pedal realmente é sensacional. Anti-feedback da Kinder. O Harp King que eu tenho, ele já tem esse sistema integrado no amplificador. Então quando eu levo o Harp King, eu tiro esse pedal da mala. Eu não levo ele. Mas quando eu não estou com o Harp King, sempre eu estou com esse pedal na mala. É sensacional esse pedal. É um pedal anti-feedback que tira, né? Para quem não conhece, o que é um pedal anti-feedback? Feedback é a microfonia, né? Ele tira a microfonia do seu amplificador. Além de dar uma texturazinha. Dá um pequeno sabor de Harp King. É como se fosse um pedalzinho de Harp King. Então tem algumas pessoas que reclamam, ah, ele mexe um pouquinho no timbre, né? Sim, mexe. Mexe mais positivamente. Fica legal pra caramba o timbre. Então esse aqui é um pedal que sempre está comigo. Daí eu estou levando esse pedal aqui, que é o Digital Delay DD3 da Boss. É um pedalzinho muito massa também de delay. É um pedalzinho que o Rod Piazza usa. É um pedal que eu curto muito. Bem legal. Eu vou colocar um videozinho no meu Instagram mostrando um pouquinho da regulagem dele. Um videozinho que eu fiz aqui de manhã, assim, bem descontraído. Vou colocar no meu Instagram, entra lá no Instagram e segue navesblues, arroba navesblues. E você vai ver um videozinho que eu fazendo uma pequena demonstração de como eu utilizo esse pedal. É bem legal, tá bom? Daí aqui a gente tem o sistema sem fio. Sistema sem fio que eu utilizo com os microfones. Esse wireless da Samson, enviado pra mim pelo Greg Hillman da Blows Me Away. Muito legal. Conjunto com esse receptor sem fio aqui da Samson. Sistema super legalzinho, pequeno, né? Legalzinho de levar. Entrada XLR, Samson, né? A gente liga aqui embaixo, desliga. Vai uma pilha palito só. Muito legal. Então esse é o sistema sem fio, wireless, que eu levo. Aqui um cabinho extra. E agora eu vou mostrar um pouco mais de perto. Vou tirar a câmera do tripé e mostrar um pouco melhor pra vocês aqui agora como que eu levo essa parafernália aqui. Então vamos lá. Então aqui fica todo aquele equipamento que eu acabei de tirar. Desse lado aqui eu deixo algumas gaitas reserva. Prendi esse treco aqui que ele não tava deixando eu mostrar. Então aqui eu tenho, nesse cantinho, aqui eu fiz uma estrutura, tá vendo? De EVA. Que eu que fiz aqui por dentro e coloquei ela encaixada aqui. E aqui tem também uma peça de EVA. Então aqui nesse cantinho eu deixo dois casezinhos. Dois casezinhos aqui. Esse, esse é um carregador, né? Carregador de pilha, de bateria, pra uma lanterna que eu tenho aqui. Eu sempre levo uma lanterna no case, tá vendo? Uma Fenix muito legal, essa lanterninha aqui. Uma lanterna Fenix. Ela é uma Fenix PD35. Uma lanterna bem forte, bem legal. Que eu sempre tenho aqui no case pra... Às vezes o palco é escuro, eu preciso de uma lanterna. Então eu tenho aqui essa Fenix. Então aqui, desse lado, como eu tava mostrando, eu tenho esse carregador pra lanterna. Porque não adianta nada eu levar a lanterna e não ter o carregador. Ela acabar na estrada, na viagem, eu ficar sem bateria. Então não adianta. Aqui nesse outro casezinho, eu tenho uma caixinha da JBL. Uma JBL Go. Caixinha pra poder ouvir som na estrada, né? Na viagem. Uma caixinha muito boa, que ajuda bastante. Às vezes em quarto de hotel, a gente chega, quer ouvir o repertório, né? Quer ouvir um som, daí só tem um somzinho do celular. Então é bom ter uma caixinha boa pra poder ouvir na estrada, né? E ali, além do receptor sem fio, que eu deixo num case de gaita também, eu tenho ali algumas gaitas reserva, tá vendo? Ali uns casezinhos roxos, que foi mandado pelo Little Will pra mim, quando eu consertei as gaitas com ele. E aqui, algumas gaitas reserva, algumas gaitas low também. Mas eu costumo deixar algumas gaitas reservas ali também. Ali tem uma La Bemol Extra, tem uma Low Si Bemol ali, só tem algumas gaitas reserva que eu deixo ali naquele cantinho. Então, aqui, nesse cantinho, eu tenho alguns adaptadores que sempre precisam em show. Chega lá pra ligar o seu pedal, o seu Amp, nunca tem os adaptadores aqui. E ali, naquele cantinho extremo aqui, eu levo essa caixinha aqui, que tem dois adaptadores zinhos. Um Sweet Craft e esse daqui da Blue Ox Lab, que é um de volume aqui. Quem me deu esse daqui foi o Andy Just, né? O Andy Just que me deu um show que a gente fez aqui, uma turnê aqui pelo Brasil. E ele me deu de presente esse controladorzinho de volume aqui. É de volume, conecta aqui, conecta o Sweet Craft embaixo, aqui. E daí você tem um controle de volume aqui. Bem legal. Eu tenho aqui também mais alguns adaptadores enviados também pela Blows Me Away pra mim. Esse daqui eu já queria ver certinho pra quê que é. É pro Baletine e pro Mix Dinâmicos, né? O Greg me mandou também esses outros adaptadores de volume aqui. Eu mando esse daqui também. Inline Volume Control, né? Esse outro Inline Volume Control. A diferença é que um é de alta impedância, outro pra baixa impedância. E mais um aqui, ó, no cantinho. Tá meio escondido aqui. Esse aqui pra quando eu utilizar microfones de cristal ou de cerâmica. Já tá tudo. Ó, série de adaptadores aqui que eu posso vir a precisar em algum show. Eu já tenho aqui. Então continuando. Do lado de cá, eu levo a lanterninha, né? Desse lado que eu tirei. Eu levo também aqui um Power Bank pra poder carregar, né? De duas entradas, se eu precisar. Eu levo também aqui um protetor de ouvido. Um Music Safe Pro. É um protetorzinho bem legal, né? Ele tem os dois negocinhos de panorelha. E ele tem aqui também uns filtrozinhos de mais agudo, mais grave. Eu deixo esse mais agudo pra, às vezes, não passar de som, né? A batera tá sentando a porrada ali pra testar a caixa. O técnico, às vezes, solta umas microfonias amigáveis. Então daí você tem um Music Safe Pro pra você poder salvar a sua orelha aqui um pouquinho. Aqui tem algumas fitas de um velcro pra prender alguma coisa. Aqui eu tenho esse negocinho que eu já vou explicar pra vocês. E daí ali eu tenho algumas tralhas, né? Bala, né? Um potinho de bala. Aqui eu tenho um copinho também que serve pra fazer uma brincadeira de cupping de copo na gaita. Um copo de prata que meu pai me deu. Muito legal. E aqui tem um protetorzinho de ouvido. Nossa, tranqueirinha aqui. Outro protetor de ouvido, alguma silica, uma lanterninha extra, né? Essas coisinhas aqui à toa. E ali um casezinho de pilha, né? Aqui cartão, um negocinho que eu ganhei no avião aqui de pôr o celular de pé, sabe? Você põe assim, põe o celular de pé. E aqui algumas pilhas e baterias reserva, né? Que é bom sempre levar. Daí, aqui vem as gaitas, né? Tira-se esse EVA. Aqui eu pus uma diferencinha de altura aqui. Por quê? Porque do lado de cá vai a cromática. Ela é mais alta. E do lado de lá é mais baixo. Então eu pus essa diferencinha pra hora que eu colocar ali, ficar alinhado. É um jeito legal pra colocar coisas em cima. Então vamos tirar essa EVAzinha aqui. Eu ponho um paninho branco, que tanto serve pra proteger as gaitas, quanto pode servir pra eu enxugar o rosto, às vezes no palco, se eu precisar de uma toalha. Mas lógico que depois de eu usar, eu não vou pôr ela deitada aqui. Daí eu deixo ela de fora e procuro pôr outra toalha aqui, outra coisa. Ou deixo sem, quando eu voltar pra casa eu arrumo. Então tirando o paninho aqui, a gente tem as gaitas aqui embaixo, olha só. Essas gaitas, elas estão num Cadillac Piri Stand Harmonica, né? É um stand da Cadillac Piri, um brother muito legal, Piri lá dos Estados Unidos, né? Me enviou esse case aqui, que é um stand de gaita, né? Então as gaitas ficam aqui, o Kim Wilson, o Rick Astring, a galera usa esse stand, é muito legal porque as gaitas ficam bem na mão. Eu pus esse elástico aqui só pra manter um pouco mais a gaita assim, mas ela não cai, ela fica firme aqui. E o legal é que a gente tem uma visão muito boa das gaitas durante o show, né? E se você precisar, é só você puxar ela, né? Pegar a gaita e eu já deixo na sequência ali, né? Eu deixo Dó, Ré bemol, Ré, Mi, Mi bemol, Mi, Fá, 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 Sô, Lé bemol, Lá, Si bemol e Si. E aqui eu deixo algumas reservas, né? Aqui tem uma Lô, Fá, aqui tem uma reserva em Dó, aqui tem uma reserva em Ré, cromática, né? Já fica tudo aqui. E essa pecinha que eu levo ali, ela é o que eu rosqueio no pedestal, né? Coloco ali e ela encaixa bem aqui, né? Então, na verdade, eu venho com isso aqui e encaixo ali em cima, como se fosse assim, ó. Ela tá aqui, eu venho com ela aqui e encaixo bem ali no buraquinho, né? Ela fica encaixadinha e o stand fica paradinho no pedestal, né? Eu ponho isso aonde? No pedestal. No pedestal de microfone normal. Só tiro o cachimbo e ponho aquilo lá. Ele tá do jeitinho que ele voltou da viagem de São Luís. A gente tava tocando no Lençóis Jazz Blues Festival, Lençóis Maranhenses. Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu case de gaita, de viagem, né? Lógico que quando eu vou pra um show mais perto aqui, vou fazer um show na cidade, às vezes eu levo menos coisa, né? Mas normalmente eu levo isso aqui porque já fica prático, já tá prático, já tá de um jeito fácil pra mim, né? Então eu costumo levar desse jeito mesmo. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi pra mostrar um pouco do meu equipamento, como eu levo, como eu organizo. Isso é legal. Eu sempre quis saber isso, né? Quando eu tava começando a tocar gaita, o que que tinha na mala dos caras, o que que tinha no case dos caras, né? Uma vez eu fui no show do Rod Piazza, a primeira vez que ele teve no Brasil, no Burberry Street. E quando ele pôs o case ali no camarim e abriu pra guardar umas coisas, nossa, cara, eu fiquei assim no veneno pra ver o que que ele tinha ali dentro, como ele guardava as coisas, né? Então eu sempre me interessei muito por isso. Em saber como que os caras levam as coisas, o que que eles têm na mala, o que que eles usam, né? Isso me ajudou muito a desenvolver um pouco do timbre que eu tenho hoje. A busca desses equipamentos. Lembrando que não, é o equipamento que dá o timbre, né? É o seu estudo pessoal, é a pesquisa do timbre, é você procurar chegar lá. Mas lógico, isso é muito legal, isso ajuda muito. E é os brinquedinhos novos da gente que a gente sempre curte, né? Isso aí, pessoal. Valeu. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no curtir, no joinha, clicar no sininho pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E fica de olho que toda sexta-feira agora tem vídeo novo aí pra vocês. Valeu? Um abraço pra vocês e até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri